Música São todos os presentes do Mário Smart Kids Palestra é campeão, sim é campeão Aça, meu perdão, toca a bola, vamos abatir Força, meu perdão, net e gol Vamos vencer E aí meus dodecas, estou aqui no Olhando o Parque Para a terceira rodada do Brasileirão Palmeiras e Flamengo Hoje às 16 horas Já já o jogo vai começar, está bem pertinho de começar E hoje vamos em busca dos 3 pontos Esses últimos anos se formou essa grande rivalidade Com o Flamengo, né Então vamos chegar em campo, vamos arrebentar Tem que ir formar 0, não importa o resultado O importante é pontuar O importante são 3 pontos E é isso que a gente vai buscar aqui hoje E é isso que a gente vai conseguir, óbvio Porque eu acredito, eu tenho certeza Que você aí também acredita Que hoje vai dar tudo certo Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras Palmeiras, meu Palmeiras Meu Palmeiras, meu Palmeiras Meu Palmeiras, meu Palmeiras 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 Meu Palmeiras, meu Palmeiras Meu Palmeiras, meu Palmeiras Meu Palmeiras A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Final de primeiro tempo Não foi aquela maravilha que eu estava esperando Mas está tudo bem Porque a gente conseguiu criar Mesmo com dificuldade Criamos algumas coisas, chegamos Chutamos para o gol, conseguimos alguns escanteios Não está fácil? Não está fácil, mas a gente tem mais 45 minutos E vamos conquistar esses 3 pontos Nem que seja só 1x0 O que está bom demais O importante é conquistar 3 pontos Então vamos acreditar Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?